gente continuando começando mais um novo vídeo já dizendo vamos por aqui humm vamos lá por aqui vamos lá vamos lá tá vamos lá E se inscreva no canal, se inscreva no canal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito obrigado por assistir, deixe o comentário, o like e o sininho, um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.